O presidente Jair Bolsonaro hoje, ele falou no Palácio do Planalto, pediu para o Congresso Nacional votar a redução, a retirada de impostos federais dos combustíveis para reduzir. É claro que toda essa discussão sobre os combustíveis, que chega agora nas mãos do Congresso Nacional, é uma ação pura e simplesmente para gerar voto para Jair Bolsonaro. O presidente está desesperado, porque é claro que o preço dos combustíveis levou ao aumento da inflação, ele está super preocupado com isso. O grande problema é que ele está querendo cortar e falar, olha, não cobremos mais impostos federais nos combustíveis, mas sem apontar de onde vai vir o dinheiro. Vamos lembrar que impostos, não é que os impostos vão virar, todos viram rachadinha na conta da família do presidente da República, não. Uma parte desses impostos vai virar o quê? Educação, saúde, transporte, vai virar segurança pública, vai virar tudo, controle de fronteira, tudo. Então o que acontece? Não dá para simplesmente você tirar a receita de um lugar sem apontar o que colocar no lugar e é isso que ele quer, é essa batata quente que ele está jogando para o Congresso Nacional, no colo do Pacheco e tudo isso mais. E o Pacheco está falando, pera lá, né? Agora, se o presidente da República quiser reduzir o preço do diesel, é simples, basta calar a boca. Vamos lembrar que uma parte do aumento do dólar, que, por sua vez, aumentou com isso o preço do combustível no Brasil, porque o aumento do dólar, o preço do combustível no Brasil está atrelado ao preço do dólar, aumenta junto. Uma parte desse aumento do dólar, o dólar só chegou a esse tamanho por conta da insegurança política, da insegurança institucional que é colocada na mesa pelo presidente da República. Lembra daquelas micaretas golpistas de 7 de setembro? Pois bem, o dólar subiu, escalou, da mesma forma que escala toda vez que Bolsonaro, ao invés de trabalhar pela nação, briga com os outros poderes. Então, faria um bem enorme ao presidente, que o presidente quer começar, quer ajudar uns 10% do preço do combustível? Pois bem, calha a boca.